Praticamente todo mundo só fala na possibilidade do Cristiano Zanin ser indicado por Lula para o STF. Eu quero comentar algumas questões aqui, inclusive uma pergunta que eu não vi ninguém fazer. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Gostaria também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui com o canal clicando no botão valeu. Porque assim você fortalece esse espaço e nos ajuda a chegar a mais pessoas. Obrigado. Eu gravo esse vídeo na tarde de 12 de março. São agora duas horas da tarde. E já tem algumas semanas, meses na verdade esse debate começou, mas já nas últimas duas semanas pelo menos esse debate ganhou mais força, que é a possibilidade do presidente Lula indicar o advogado Cristiano Zanin para a vaga do Ricardo Lewandowski, que se aposenta em maio no Supremo Tribunal Federal. O Lula, quando questionado, e a mais recente foi numa entrevista que ele deu ao Reinaldo Azevedo na Bandeirantes, o Lula não nega que pode indicar o Cristiano Zanin. Evidente que não vai negar. Primeiro pela relação, inclusive, pessoal que ele tem com o Cristiano Zanin. O Cristiano Zanin foi o advogado que defendeu Lula durante o processo da Lava Jato, que, ao fim e ao cabo, ficou provado no Judiciário Brasileiro e na imprensa também, que o rito da Lava Jato, principalmente em relação ao presidente Lula, foi fraudulento, viciado, cujo objetivo não era levantar provas e, se fosse o caso, condenar o ex-presidente Lula em questões de corrupção, mas sim em perseguição política. Zanin trouxe para o debate público o termo em inglês lawfare, que seria uma tradução livre e judiciário de guerra. Mas sejamos francos que o caso do ex-juiz Sérgio Moro Marreco de Maringá contra Lula não foi o primeiro caso de lawfare no Brasil, mas esse não é o debate aqui. Logo, quando Lula ganhou, já se sabia que Lula teria pelo menos duas vagas para indicar ao Supremo Tribunal Federal, uma do Ricardo Lewandowski em maio, outra da ministra Rosa Weber em outubro, já se sabia disso. Inclusive, Bolsonaro usou isso em campanha, que ele tem que ganhar a eleição para que o Lula não indicasse o ministro no Supremo, etc, etc, e toda aquela besteira, e que se ele fosse reeleito, ele teria mais dois dele, dois dele, aspas, do próprio Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Então, o nome do Zanin foi o primeiro a ser ventilado, inclusive, pela relação próxima a Lula. Lula jamais disse que indicaria o Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. E antes de continuar com esse vídeo, eu quero deixar evidenciado aqui, para quem está vendo, que eu não tenho nenhuma objeção à indicação do Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero ponderar algumas coisas que é esse o objetivo desse vídeo. O Cristiano Zanin tem 47 anos de idade. Ele ganhou muita notoriedade com o caso do Lula, em que a sua tese de laufé provou-se correta, se deu vitoriosa nos tribunais no Supremo Tribunal Federal, inclusive com a suspeição do Sérgio Moro, ele, juiz suspeito, a incompetência do caso, que não era nem para ter sido ele o juiz do caso. Enfim, todo esse tipo de situação. Lula ficou 580 dias preso, foi solto, recuperou os direitos políticos e se elegeu presidente da república e está governando, agora entrando no seu terceiro mês à frente da presidência do Brasil. E logo se ventilou o nome do Zanin. É natural, é normal, infeliz, para o bem ou para o mal, a imprensa brasileira tem por hábito tentar antecipar fatos, tentar noticiar os fatos, como furo antes que eles ocorram. E eu não estou dizendo necessariamente que a imprensa está jogando verde, mentiu, etc. Alguém pode ter assoprado isso no ouvido de algum repórter desse qualquer, que poderia ser o Zanin, etc, etc. Ou até, e aí, é um erro crasso se foi isso, eu estou falando da primeira vez que isso saiu, alguém pode ter dito que achava bom o nome do Zanin, alguém próximo ao Lula, e aí jogou-se isso. O Bolsonaro indicou, os dois que indicou, o Nunes Marques e o André Mendonça, um deles era próximo a Bolsonaro, que é o André Mendonça, foi ministro da Justiça, foi da Advocacia Geral do União, enfim, era bem mais próximo, politicamente tem mais afinidades com o Bolsonaro. O sistema de indicação brasileiro para ministro do Supremo, ministro do STJ, e governadores indicarem desembargadores, etc, você tem o rito por tempo, exceto as cortes superiores, você tem o rito por tempo, e as indicações. A indicação tende sempre a ser alguém próximo, alguém com algum tipo de afinidade política. Isso, até aí, não tem nada de mais, não tem problema algum. A imprensa grande, a mídia grande e tal, começou a levantar, que seria um absurdo o Lula indicar alguém próximo, que isso perde o caráter da imparcialidade, etc, blá, 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 blá. Veja, o problema não é a questão da imparcialidade, o problema é, a grande questão é, se o indicado ou indicada pelo presidente da República tem capacidade técnica de exercer a função, tem capacidade moral de exercer a função, e se uma vez, sentado naquela cadeira do Supremo Tribunal Federal, depois de ser aprovado pelo Senado, que é isso também que não se fala, ele vai exercer a função como ministro do Supremo Tribunal Federal, e não como amigo de quem o indicou primeiro. porque o presidente da República indica o nome, e esse nome é sabatinado pelo Senado Federal. A gente sabe também que as sabatinas no Senado não são essas coisas todas do ponto de vista técnico, o debate técnico é um debate político, que pode ser só de enaltecer o nome indicado, como ter gente ali querendo bater, enfim, desmoralizar. E essa é uma outra situação em relação à indicação do Zanin. Vai que Lula indica o Zanin, e Zanin vai para a sabatina no Senado. A gente vai ter, entre os sabatinadores, o Marreco de Maringá e outros bolsonaristas ali, que terão direito ao uso da palavra, pelas regras da casa, só vingando dez minutos, e vai ser dez minutos tentando desmoralizar e desestabilizar o Cristiano Zanin. Isso é um ponto. Será que Lula quer colocar uma pessoa próxima para passar por isso? Isso é uma situação. A outra situação, precisa ter certeza, até maio, e aí há tempo para saber disso, da possibilidade, a garantia, a certeza, de que o Zanin será aprovado pelo Senado. Ou seja, votos, base. Porque nem todo mundo que se pretender e tentar esculhambar o Cristiano Zanin no Senado, nas sabatinas, etc., o cara não fizer isso, não quer dizer que vai votar favorável à indicação do Zanin. Então essa é outra situação que aí é a questão da política da correlação de forças na base do Senado Federal. Perceba que as críticas ao Cristiano Zanin nenhuma passa pela sua competência técnica. Zanin se provou um profundo conhecedor das leis brasileiras, um notório saber jurídico, ao aceitar o caso do Lula. Veja, o Zanin até então era um ilustre desconhecido. Ninguém conhecia o Zanin. Outros nomes, mais tarimbados, com mais nomes, com mais peso, digamos assim, no mundo jurídico, se ofereceram para advogar para Lula. Alguns deles até ajudaram durante o processo. Teve até ex-ministro do STF, que foi o caso do ex-ministro Sepúlveda Pertence e outros, enfim, grandes juristas. Mas Lula escolheu o desconhecido novato Cristiano Zanin. Um detalhe que eu falo comigo, Cristiano Zanin tem 47 anos. Cristiano Zanin tem uma carreira brilhante como advogado pela frente. Ele advogou para o Lula, ele foi contratado em um dos casos das leis americanas, enfim, então ele tem uma carreira na advocacia brilhante pela frente. Então, o Lula, ao Reinaldo Zé Vito, por exemplo, ele disse que está consultando pessoas, está ouvindo, tal, tal, tal. e isso é uma questão importante. Não adianta ficar eu e um tanto de gente defendendo o nome do Zanin, também não adianta muito a imprensa ficar batendo o nome do Zanin. Na verdade, essa antecipação do nome do Zanin é independente do contexto dela, ela é até ruim para a própria indicação do Zanin, porque você coloca, antecipa demais uma discussão em torno de um nome que não se sabe ao certo se vai se disserar mesmo ou expõe demais, ou seja, transforma o Cristiano Zanin em vidraça muito antes do tempo necessário. Se o Lewandowski vai deixar a cadeira em maio do STF, se aposenta em maio, então lá para maio, depois que ele se aposentar ou alguns dias antes em fim da data, quando ele completar 75 anos de idade, a gente vai e o presidente anuncia quem é o nome, vai e coloca, até para não ficar a vacância por muito tempo e se dá todo o rito legal, constitucional para aprovação ou não do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso tem esse time, né? Então, essa antecipação é até uma forma de desgaste. Veja, quem antecipou o nome do Zanin, na minha avaliação, o fez para desgastá-lo logo. pode ter pensado assim, tem essa possibilidade aqui, vamos detonar logo e tentar constranger o Lula com a indicação do Zanin com a falsa equivalência dessa possível indicação em relação às indicações de Bolsonaro. Veja, o Nunei Marques é advogado, enfim, pleteava uma vaga no STJ, prejuízo, sei lá, agora me fugiu a memória, mas ele pleteava uma vaga no STJ e foi ao Supremo. em boa medida não se questionou muito a capacidade técnica do Nunes Marques. Quando veio o André Mendonça, o André Mendonça foi um acordo que o Bolsonaro fez com algumas igrejas evangélicas, essas que o apoiaram, né, dos Malafaia e Urd e esses pastores de televisão, que é o tal do Terrivelmente Evangélico. O problema não é o André Mendonça ser evangélico, o problema é ter sido esse o critério para André Mendonça ser indicado. Ele pode ser evangélico, católico, bandista, ateu, do candomblé, budista, ele pode ser o que quiser em relação à espiritualidade dele. O problema foi o critério adotado que ele foi indicado só por ser evangélico. Mesmo assim, o foi, Sabatina lá, ele é do meio jurídico, ele é da área do direito, ele é formado em direito, ele conhece as leis, enfim. Então, não tem necessariamente esse problema aí. fala-se que se quer imparcialidade, a imparcialidade não existe. Na verdade, quando a imprensa grande defende a imparcialidade, ela quer alguém dela. Sejamos francos para acabar essa discussão aqui. E tem uma pergunta que ninguém fez até agora, pelo menos, eu não vi. Não esperava ouvir a resposta, mas esperava ouvir a pergunta. No caso, a resposta seria do próprio Cristiano Zanini. Cristiano Zanini tem 47 anos de idade, é muito novo, se indicado, aprovado, ficará até 75 anos no Supremo Tribunal Federal. Ele tem uma carreira brilhante como advogado pela frente, do ponto de vista financeiro, da carreira dele, para ele, o céu é o limite, ele não tem limite para onde ele pode chegar. Aparentemente, ele nunca teve o interesse de seguir carreira no judiciário, porque senão ele tinha feito concurso para juiz, enfim. aparentemente, nunca foi do interesse dele. E a grande pergunta é, o Cristiano Zanini, ele quer ir para o Supremo Tribunal Federal? Essa é a grande pergunta. Muita gente pode achar que todo mundo aceitaria ir para o Supremo Tribunal Federal, porque é o lápis do poder judiciário, etc., mas não é, não, não é todo mundo que quer ser juiz, não. Alguns gostam da advocacia, querem advogar, outros gostam da promotoria, da parte de ser em ações penais, ser a parte acusatória, outros preferem defensoria, não tem isso não de achar, porque eu, eu, Cadu, acho que todo mundo toparia e todo mundo contra, independente de ser contra o favor do nome do Zanini, aceitaria ir para o Supremo Tribunal Federal. Até onde eu vi, até eu gravar esse vídeo, ninguém perguntou se o Zanini topa, se ele quer ir para o Supremo Tribunal Federal, é evidente que ele pode ser convencido, uma vez que ele não queira, ele pode ser convencido a querer ir. Mas ele vai abrir mão de muita coisa, de muita coisa mesmo na área da advocacia, na qual ele tem uma carreira brilhante pela frente. E fica aqui a pergunta, né? E aí, o que o Zanini quer ir para o STF? A principal pergunta é essa. Todas as demais são demais, vem em sequência, se é Lula que vai indicar, se tem voto, se tem vaga para ir para o Supremo, voto no Senado para aprovar, etc, 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 etc. A principal, principal é essa. Se o Cristian Zanini quer. Mais de você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço o seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Reforço o pedido caso você possa e queira sua contribuição aqui no canal clicando no botão Valeu. Peço também que você acesse meu blog de texto, que é esse que está aparecendo aqui embaixo da tela. Peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp, e elegante se você tiver, porque assim você fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, você pode discordar de tudo que eu acabei de falar. Mas só não vale xingar nem falar do meu povo. Grande abraço.